Nesse canal aqui todo mundo conhece o Homem-Aranha E eu também acho que todo mundo conhece o Relâmpago McQueen Que é esse carro que tá aqui Mas eu duvido que vocês conhecem esse McQueen O McQueen.ex Ele é o McQueen super malvado E vai aparecer no vídeo de hoje numa floresta assustadora E a missão do Homem-Aranha vai ser simplesmente fazer isso com ele É, aqui parece fácil, mas lá no vídeo tá bem complicado Então já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal se você for novo E comenta McQueen aqui embaixo nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho Ah, tive uma ideia, eu vou trollar o Bebê-Aranha Eu vou entrar no McQueen Aí, Bebê-Aranha, se liga O papai comprou o Relâmpago do McQueen Não, papai, peraí, não me acerta assim não Deixa eu entrar no McQueen pra ver como que é possível Claro, entra aí, entra aí Mas peraí, peraí, tem que parar, papai, deixa Entra aqui, entra Ai, papai, deixa eu entrar no McQueen Entra aqui Papai, para com isso, para Entra aqui, ó Entra aqui Não, papai, deixa eu entrar no McQueen Pode entrar, pode entrar Entra Ai, papai, deixa eu entrar no Relâmpago Entra aqui, ó Entra Papai Eu sou rápido como um pivete Um campeão 42 derrotados Eu sou o Relâmpago Não, 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 não Sem bazuca, filho Não explode o McQueen Vou entrar no McQueen É, eu vou entrar no McQueen Eu vou entrar no McQueen Papai Não Alguém trope o bebê aranha Eu vou te trollar direto, seu infeliz Tá, agora acabou a brincadeira porque eu vou ficar gastando gasolina à toa E a gasolina tá 4,80 aqui Filho, filho Você tem que aprender Ei, 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 ei Você é, Tupo Você acha bonito isso? O que você tá fazendo com aquela criança? Eu acho que ele tem que aprender que a vida não são flores Tem que ensinar a criança desde pequena a ser homem Ah é? Quantos anos você tem, Homem-Aranha? 22 Muito bonita essa sua atitude, viu? Meu amigo do céu Que coisa horrorosa Isso não se faz com nenhuma criança Que horror Mas calma, ele é meu filho, não é, filho? Ele gosta de brincar com papai Tadinho, você não sabe quantos traumas vai causar essa criança Eu queria brincar com o cateau Tadinho, bebê Olha só, calma, vai dar tudo certo também Olha só, eu conheço uma pessoa Olha só, Lequina Eu só fico com esse moleque final de semana, entendeu? O resto da semana inteiro ele fica com a mamãe dele Deixa eu falar Eu só fico com esse moleque final de semana Porque o resto da semana inteiro ele fica com a mamãe dele A mamãe dele fica mimando ele, dando filme todo dia Sabe, tá, entenderam? Se ele não tiver um homem pra mostrar o que é ser homem na vida dele Pra ser um macho, alfa, sigma Olha lá Olha lá Agora vai ficar mimado Vai ficar mimadinho Vai pegar um... Olha lá Olha lá Ele acha... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Por isso que eu tô te falando Você tem que deixar educar o meu filho da forma que eu acho melhor, ué Ai, tá bom Mas eu acho que assim não é o que que serve Que assim Eu tive uma ideia Tive uma ideia Agora que você é minha namorada Vamos chamar esse moleque E vamos lá pro Subway comer um hambúrguer Ai, eu gostei dessa ideia Eu estou morrendo de fome Eu vou lá, Grazaê Vem, não liga O Gatxar não liga O Gatxar não liga Vem, criança mimada Eu vou te levar lá no Subway E a gente vai ficar tranquilo Deixa o McQueen aqui em casa Tá, eles estão indo pro Subway Mas será que eles sabem o que está prestes a acontecer na casa deles com o Relâmpago McQueen? Eu sou o Relâmpago McQueen Ainda bem que meus donos foram embora Que agora... Que que é isso aqui na minha frente? Meu Deus! Ha, 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 ha Olá, McQueen Thomas Ai, meu Deus, é o Thomas Thomas.ex Olá, McQueen Você é um carro muito safadinho e danadinho, hein? Por que? Eu não fiz nada de errado Por favor, não me come Eu não vou engolir ninguém O que eu vou fazer é te transformar no McQueen do mal Em três Uhul Peão da casa própria Dois Um McQueen se torne do mal Ha, 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 ha McQueen, agora o trem vai embora E você vai aterrorizar a cidade Legal Eu me sinto muito mais rápido Muito mais poderoso Eu sou McQueen.exe E eu vou derrotar todos os derrotados E comer todos antes no jantar Eu sou vencedor da Copa Cristão E mais rápido dos carros de corrida de Los Santos Morta, ha, 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 ha Ah, deu ruim Ah, já estou satisfeito Ah, ha, 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 ha Papai, eu tinha sabão de 12 centímetros Calma, bebê, olha só Não vamos aguentar isso É Até você, tia O meu papai não me aguenta Mas você também Não Alequina, vem cá Eu vou sair daqui Vem cá, Alequina Eu tenho que conversar com você Olha só Eu te falei, cara Esse moleque aqui continua fazendo barulho Olha só Eu te falei Se você deixar o moleque mimado assim Ele vai achar que pode fazer tudo Entendeu? Agora eu estou começando a te crer Para de fazer pirra Exato, meu amor Não precisa ficar assim Ah, pera aí Meu telefone está tocando Olha lá Olha lá na rua Olha na rua Olha o que esse moleque está fazendo Pera, eu tenho que ver o telefone Que está tocando aqui, ó Meu Deus do céu Ué, Thomas.exe, aranha Ué, pera aí Thomas.exe é você, né? É isso que eu estou falando Você conhece seu carro, McQueen? O McQueen? Não Eu não vou deixar você tocar no meu McQueen Ele já foi tocado e violado Eu mudei totalmente a análise de DNA dele E agora ele virou um pouco maléfico Thomas, você sabe que ficar tocando em pessoas alheias assim Dá processo, né? É abuso Mas eu sou um veículo E veículo não tem leis e nem regra Droga, eu vou te pegar, seu salafrário Devolve o McQueen Droga Olha só, mulher Marlequina E bebê aranha Chega aqui, bebê aranha Ah, papai Foi atropelado Foi atropelado Olha, papai Olha só, bebê, fica aqui É sério que o seu bebê vai falar Fica o fim Reunião de família Reunião de família O McQueen Ele foi amaldiçoado pelo Thomas Não, não, não Agora ele vai destruir toda a cidade Ah, papai Bem feito Bem feito Porque o senhor não deixou eu andar nele Agora ele tá amaldiçoado Ah, eu vou embora da cidade Amém, eu não vou Vou embora de casa Ah, papai Que bebê foi embora daqui Graças a Deus Eu não aguentava mais aquele moleque Eu tava pensando em colocar ele no afanato Tá, olha só, Marlequina Agora nós vamos ter que eu e você Atrás desse relâmpago McQueen E do Thomas.exe Pra derrotar ele de uma vez por todas Antes que seja tarde demais Sim, sim E agora Porque se ele ficar que nem o Thomas Ele vai acabar com tudo Então vamos lá Yeah Esse bebê realmente é muito irritante Até eu que tô assistindo Tô ficando com raiva dele Espero que ele saia do vídeo daqui a pouco Mas vamos ficar ligado Porque agora parece que o Homem-Aranha E a sua amiga Arlequina Estão indo atrás Desse McQueen.exe Tá, Arlequina Parece que a gente chegou na floresta amaldiçoada Do relâmpago e do Thomas Tô com medo Ouviu isso? Ele tá falando Onde é que ele tá? Vamos seguir o som Vamos seguir o som Nossa, ele é muito bom mesmo Nossa, ele é muito bom mesmo McQueen Eu não vou combinar a cidade Com o meu combustível Nunca vou deixar você Voltar na cidade Uou Nossa Uhul Conseguimos A gente explorou o McQueen Uhul Arlequina Muito obrigado por ter me ajudado Nessa aventura Eu achei que foi muito fácil Derrotar o McQueen Eu achei que seria mais difícil Foi muito legal Agora a gente pode ficar tranquilo Porque agora não tem um bebê Enchendo o nosso saco Uhul Isso é a melhor notícia de todas Vamos lá então Papai Ah não Achei bacana Aqui Vai Corre Ele pode defender Corre Criança chata Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado Essa aventura Eu achei sensacional Até a próxima E tchau Bem E tchau